2016 foi um ano de aprendizado para todos. No comércio a lição não foi diferente. Os comerciantes estiveram mais cautelosos e preocupados com a situação econômica e financeira do país nesse período de Natal. Essa crise que abalou todo o Brasil, atingiu São João del Rey sim. Nós tivemos um Natal fraco, nós tivemos as vendas equiparadas ao do ano passado ou um pouco inferior. Mas diante das expectativas que a gente estava esperando, foi um Natal realmente não fora do que era esperado. Devido a essa crise, a falta de pagamentos, a falta de dinheiro circulante, o grande número de desempregos. Então o Natal ficou dentro de um patamar esperado abaixo do que foi o ano passado. Entre os fatores que influenciaram o não crescimento das vendas está o atraso dos salários dos servidores do Estado e o alto número de desempregados, que fez com que várias pessoas optassem pelas tradicionais lembrancinhas. O comércio todo foi abalado, independente do segmento, mas todo o segmento foi abalado. Nós tivemos um grande problema dessa falta do pagamento desse terceiro do Estado. E isso afetou diretamente todos os segmentos do comércio de São João del Rey. De acordo com o presidente do sindicato, a expectativa é de melhora no próximo ano. Foi um ano muito difícil, foi um ano de recessão, um ano que todo mundo pôs o pé no freio esperando o que ia acontecer. E 2017 a gente espera que seja um ano bem melhor do que 2016, já tenha assentado essa crise, que o governo e a economia já tenham tomado uns rumos diferentes de 2016. Então a nossa expectativa para 2017 são as melhores possíveis. Então a nossa expectativa é um ano bem melhor do que 2016, já tenha assentado essa crise.